Ao mundo inteiro, vem trazermos o amor verdadeiro Juntos cantemos a alma, a sua voz Glória a Deus, aleluia, aleluia, aleluia Filho de Deus, ao mundo se revelou As fornos no mundo inteiro ilumina Onde te adorar, Senhor Vem te adorar, o misério de Deus Anifestado no meio de nós Sua glória encontra o mundo inteiro Vem trazermos o amor verdadeiro Juntos cantemos a alma, a sua voz Glória a Deus, aleluia, aleluia, aleluia Vem te adorar, o misério de Deus Vem te adorar, o misério de Deus Sua glória encontra o mundo inteiro Vem trazermos o amor verdadeiro Juntos cantemos a alma, a sua voz Glória a Deus, aleluia, aleluia, aleluia Boa noite a todos